Estou retornando aqui com uma mensagem de Deus para a sua vida. Essa mensagem é uma mensagem que Deus me deu para entregar a você. A você que hoje passou um dia assim meio cabisbaixo, triste, abatido, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Diante de tanta dificuldade, de tantas lutas, o que eu vou fazer, meu Pai? Não vejo nenhuma saída, não há nenhuma saída. Não vejo nenhuma esperança para que eu possa me amparar nela e passar por cima dessa turbulência. Mas eu tenho a mensagem de Deus para o seu coração. E essa mensagem de Deus, ela fala de como conduzir Deus rumo à sua vitória. Vamos aí abrir a palavra de Deus no livro do profeta do comandante do exército israelense, Josué. Amém, queridos? No capítulo 1, queridos. Vamos ao capítulo 1, versículo 5. Até o versículo de número 9. Presta atenção nessa palavra porque ela é para o seu coração. Ninguém, era Deus falando para Josué. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita no dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Momento difícil de Josué. Esse pode ser também um momento difícil da sua vida. Nesse momento aqui, Josué tinha acabado de receber a responsabilidade de assumir o comando do povo israelita no deserto. Mais de dois milhões de pessoas estavam no deserto. Sem supermercado, sem mercearia, sem farmácia, sem hospital. Não tinha nada disso. Dois milhões e lá vai muitos. Alguns dizem que era próximo de três milhões. Josué tinha visto todo o sofrimento que Moisés tinha vivido e Deus teve que dar uma injeção de ânimo nele. Josué tinha sido escolhido por Deus, mandou Moisés indicar ele pela fidelidade. O que indicou Josué para suceder Moisés foi a fidelidade com que Josué tratava as coisas de Deus e o servo de Deus Moisés, que seguia aquilo que Deus mandava ele fazer. E Deus disse, olha, não desanime não, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. E você vê a caminhada de Josué chegando nas margens do rio Jordão e ficar esperando a ordem de Deus para prosseguir a sua caminhada. E Deus dizia a Josué, reúna o povo e mande os sacerdotes pegar a arca da aliança e marchar para o rio. E a palavra diz que o rio Jordão estava cheio pelas suas ribanceiras, que era época de chuva. E Josué ordenou aos sacerdotes que assim fizesse, e quando os sacerdotes pegaram a arca da aliança, que representa a presença de Deus, e marcharam em direção àquele rio, quando pisaram o pé na água, as águas se abriram como abriu o mar vermelho, e eles passaram a pés enxutos. E Josué recebe uma ordem de Deus, mande cada homem, um de cada tribo, tirar uma pedra do leite do rio e lá fora erguer o memorial, levantar as pedras uma sobre a outra, para que quando seus filhos perguntaram o que foi aquilo, eles disseram que foi no dia em que Deus abriu o rio Jordão. E o próprio Josué, por conta própria, também ergue um memorial dentro do rio, doze pedras simbolizando que naquele dia, Deus apagava todos os pecados do povo de Israel. Josué passa o rio Jordão e chega diante das muralhas de Jericó, e fica aos pés da muralha, olhando aquelas muralhas e vendo que elas eram intransponíveis. Os estudiosos, os arqueólogos, dizem que aquela muralha tinha nove metros de altura, por quatro e meio a cinco metros de largura, porque a casa da prostituta Raab era construída em cima da muralha. Foi por lá que os espias desceram por um cordão de lençóis. E foi lá também que a prostituta botou um pano vermelho simbolizando o sangue de Jesus, para que quando o exército israelita entrasse em Jericó, só sabia que aquela casa, quem estava ali não era para morrer, agora o resto era para matar tudo. Mas eu quero chamar a atenção de você, porque quando Josué chega ao pé de Jericó, diz a palavra no capítulo 5, olha aí, adianta sua Bíblia um pouquinho para o capítulo 5 de Josué. Adianta só para você ver. Vamos logo para o capítulo 6, vamos ligeiro que a mensagem é curta. No capítulo 5, versículo 3, diz assim, preste atenção, um anjo aparece a Josué. E sucedeu que levantando Josué ao pé de Jericó, quer dizer, ao pé da muralha, ele estava perto, ele estava contemplando, ele estava vendo a muralha e dizendo, não tem como eu passar, não tem como esse povo entrar aí. Essa muralha é intransponível. Levantou seus olhos e olhou e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. O guerreiro estava pronto para a batalha. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, é estudo dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao teu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor, Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos, Josué tinha passado o rio Jordão, Josué tinha recebido o ordem de Deus para conduzir o povo no meio daquele deserto, agora entrava na terra santa e já se deparava com o rio Jordão, passou o Jordão, pisou em terra santa, ergueu o memorial para Deus e na frente dele Jericó, uma cidade de um exército forte e fortificada, muralhas altíssimas, largas e difícil de ser transpostas. Ele viu que não era possível, mas Deus disse a ele, arrudeia, arrudeia a muralha, seis dias, uma volta, Josué. No sétimo dia, sete voltas. E aí vocês vão gritar e tocar as buzinas e deixam o resto comigo. Deus mandou eles contemplarem o tamanho da muralha que estava na frente deles. Quantas vezes eu e você não temos contemplado a luta grande que a gente enfrenta? Quantas vezes as pessoas que nos conhecem dizem assim, não, acabou, não tem mais jeito. Teu marido não volta mais, teu filho não sai nas drogas, tu não arruma mais emprego porque não tem qualificação, o mercado está fechado para você. E começam a vir aquelas pessoas que dizem a você que você não vai conseguir vencer, que você não vai conseguir passar por cima dessa muralha. Mas nesta noite eu estou aqui para dizer a você, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Deus está mandando você circular as muralhas, olhando para elas. Nesse momento Deus está dizendo, olha para teus problemas, contempla teus problemas, contempla a tua escassez, contempla as faltas que você está sofrendo, contempla tudo o que está acontecendo na sua vida, contempla a tua saúde fragilizada, contempla o abandono daqueles que te deixaram, contempla tudo porque eu te darei vitória. Vai olhando teus problemas e vendo que você não pode resolver, porque a especialidade de Deus é derrubar muralhas, a especialidade de Deus é fazer o impossível acontecer na vida dos seus, é a especialidade dele, para que o nome dele seja glorificado, é assim que ele faz. E Josué manda os homens rodear as muralhas, e os homens começam a rodear as muralhas, e o pessoal de Jericó fica mangando, como é que pode, esse pessoal é doido, todo dia estão rodando essas muralhas aqui, esse povo é maluco, vou ficar mais cansado para a guerra, tem gente achando que você vai se cansar nas suas orações, tem gente achando que você não vai conseguir passar por cima desse problema, que você não vai sair do outro lado para cantar o hino da vitória, mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo, confia em mim, eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Deus, aleluias. Deus, às vezes, Ele nos leva para a linha de confronto das nossas vidas, a linha de confronto é aquela linha que você, você às vezes quer fugir do problema, mas Deus não deixa, Deus não deixa você fugir do problema, você quer um exemplo? Deus mandou rodear as muralhas, você quer outro exemplo? Deus mandou Ezequiel caminhar no vale de ossos secos, você quer outro exemplo? Deus levou Davi até o vale de Alá, o vale do Carvalho, para ver o gigante Golias. Você quer outro exemplo? Deus mandou Gideão reunir o povo para enfrentar os medianitas. Você quer outro exemplo? Deus mandou Jesus para a cruz. Deus não manda você fugir dos problemas, Deus manda você enfrentar. Deus não gosta de covarde. Lá para Gideão, Ele diz, Gideão, diga aos covardes que volte, os covardes e os medrosos, volte, porque Deus não gosta de covardes. Deus gosta de quem tem coragem para enfrentar a luta, de quem tem fé para vencer, de quem crê que Ele é o Deus do impossível e lhe dará vitória em qualquer situação. Deus gosta de quem tem fé. O meu justo viverá da fé, diz a palavra, se Ele recuar, não há alegria na minha alma por Ele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. A tua fé é que vai mover as montanhas. A tua fé é que vai mover o coração de Deus para olhar para você e dizer, darei a vitória porque merece vitória. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Quando você se levantar e começar a olhar de frente para o teu problema e dizer, o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. O meu Deus é maior do que essa luta. O meu Deus é maior do que esta enfermidade. O meu Deus é maior, Ele abre portas onde não existe. O meu Deus é maior, Ele restitui tudo aquilo que eu perdi. Quando você começar a acreditar, Deus vai começar a te dar vitória, porque é assim que Ele faz. Quando o povo rodeava as muralhas de Jericó, eles contemplavam cada dia aqueles problemas e talvez até alguém dissesse assim, estamos rodeando para quê? Já que a gente não pode fazer nada. Mas Deus disse, olha, no sétimo dia, essas sete voltas, era um sacrifício maior ainda. Deus fez com aquele povo o que fez, com Ezequiel no Vale de Ossos e Secos. Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo até o Vale de Ossos e Deus mandou ele caminhar no Vale de Ossos. Deus não mandou ele ficar parado. Deus não quer que você se prostre, chore e se lamente diante das dificuldades que você está enfrentando. Deus está dizendo, adore, trabalhe, veja, contemple porque eu te darei vitória e esses problemas que você vê agora serão como os egípcios que perseguiu o povo de Deus rumo ao mar vermelho. Vocês nunca mais os verão. É que Deus está dizendo, eu te honrarei, eu te darei vitória. Vocês serão libertos desses problemas. Eu te darei honra no meio dessa dificuldade que você está vivendo. Pastor, mas está tão difícil. Eu sei que está difícil, mas quanto mais difícil, maior é a vitória que Deus vai te dar. Pastor, está insuportável demais. Cada dia que passa está piorando, pois é desse jeito que Deus gosta. Porque Deus gosta de resolver é o impossível mesmo. Porque se for o possível, você vai achar que foi você que fez. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele vai resolver quando está difícil mesmo, que é para mostrar que é Ele que fez. É Ele que transformou. É Ele que libertou. Não é a clínica, não é o hospital, não é o médico, não é o especialista, não é o empresário, não é ninguém que vai te socorrer, não é o homem que vai te socorrer. É Deus que vai te socorrer. A tua bênção pode vir das mãos do ímpio, mas foi ordenada por Deus. As tuas bênçãos podem vir de onde você menos espera, mas foi Deus que tocou aquele coração para que Ele te abençoe. Deus só quer de você fidelidade, queridos. Deus só quer a sua fidelidade, meu irmão, minha irmã. É a tua fidelidade, é a tua fé acreditar que tu tens o Deus poderoso. É isso que Deus quer. Deus quer que você creia que Ele vai resolver o problema e continue, mesmo passando na tribulação, mesmo passando na dificuldade, glorificando a Jesus Cristo e sabendo que Ele te dará vitória nesta caminhada. Aleluias! É isso que Deus quer de você. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, abandonam a luta, abandonam a guerra. Você já pensou se os soldados de Israel tivessem rodeado aquela muralha um dia, dois dias, três dias, quatro dias, não vão mais não. E tivesse todo mundo abandonado, as muralhas não tinham caído, mas eles fizeram do jeito que Deus mandou. Rudearam os seis dias uma volta, no sétimo dia, sete voltas. E Deus disse, quando vocês pararem na sétima volta, gritem e toquem as buzinas. E na hora que eles fizeram isso, as muralhas ruíram. E quer saber mais? Os arqueólogos dizem que aquelas muralhas não caíram nem para dentro, nem para fora. Elas desceram de chão adentro. Foi Deus que afundou elas para deixar plano para o exército de Israel passar e ganhar aquela batalha. E cumprir o que Deus queria que fosse feito em Jericó. Destruir todos aqueles que afrontavam o povo de Deus. Deus está dizendo que vai destruir aqueles que te afrontam. Se você ficar na presença de Deus, você terá um Deus batalhando por você. E Deus dirá, essa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. E Deus dirá, agindo Deus, alguém pode impedir o meu agir? Estendendo eu a mão, alguém pode mandar eu encolher a mão? Querendo eu ouvir as tuas orações, pode alguém dizer, Senhor, não escuta essas orações? Poderá? Claro que não. O nosso Deus, Ele é absoluto, Ele é poderoso, Ele tem o poder para te dar vitória em todas as áreas de sua vida. Aquilo que você pensa que não vai acontecer, aquilo que você já deu para o perdido, o teu filho que você já entregou, já disse, eu não dou mais conta, não suporto mais, não tem mais como libertar esse menino das drogas. O teu marido que vive de amante em amante, que vive numa promiscuidade só, e você diz, eu não consigo mais, eu vou abandonar meu casamento, eu vou sair desta vida. A palavra de Deus diz, que Deus tem poder para mudar os pensamentos, o coração do homem. E é Ele que vai mudar, porque Ele tem poder para mudar. Esse homem que hoje é rebelde, que é promiscuo, esse homem que hoje é um prostituto, amanhã será um servo de Deus para glorificar o santo nome dEle. Assim diz o Senhor dos Exércitos para você esta noite. Acredite, Deus está falando com você, dizendo, só tenha fé. Se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Quantos testemunhos você nos já ouviu, de pastores, de pregadores da palavra de Deus, que levavam a vida totalmente desmantelada, pior do que o seu homem, pior do que o seu filho. Mulheres de Deus, que pregam a palavra de Deus, que eram piores do que as suas filhas. E Deus os converteu, e Deus os limpou, tornou-lhes brancos como a neve, como a mais alva lã, e deu a eles uma palavra, um cântico de vitória em sua boca. É isso que Deus vai fazer, Ele vai colocar na tua boca o cântico da vitória. As peninas da vida vão deixar de te atormentar, de te humilhar, de querer te rebaixar. Elas vão ter que ver que Deus é na tua vida, porque a tua bênção será tão grande que você não vai precisar contar para ninguém. Todos verão. Não precisa ir propagando para a tua bênção. Não precisa nem você contar. Eles vão perceber a transformação que houve na tua vida, as grandezas de Deus para a tua vida. Somente creia, somente fique na posição, e Deus vai te honrar. Mas é preciso ficar na posição? No centro da vontade de Deus? Pastor, como é que eu posso fazer isso? Atenda o chamado de Deus nessa mensagem. Não duvide, não desanime, creia, continue orando, continue glorificando, continue jejuando, continue pagando o preço, porque você receberá a sua vitória. Não deixe que o desânimo, a falta de fé, a desesperança, destrua a vitória que Deus quer te dar. Não permita que nada atrapalhe aquilo que Deus tem para a tua vida. É Deus que está falando, espera em mim. Aqueles que esperam em Deus não se decepcionam. Deus faz milagres, maravilhas e vitórias todos os dias. e às vezes as pessoas não percebem, mas é grande o que Deus tem feito no meio de todos. E as bênçãos que Deus vai te dar é para você compartilhar, é para você dividir com as outras pessoas, é para você dizer, Senhor, não quero só para mim, eu quero também para aqueles que me acusam, que me apontam. É isso que Deus quer, porque só assim Ele será glorificado na sua vida. Eu estou fraquinha, diz você, já não aguento mais caminhar. Estou perdendo a fé, a esperança, e Deus diz, eu te seguro pela mão direita. Venha, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te ajudo e você vai vencer. Deus está chamando você para continuar na batalha, para continuar cheio de esperanças, com a certeza só Ele é que vence as batalhas por você. Receba essa palavra do seu coração. Jesus Cristo é que vai vencer essa batalha por você, é Jesus que vai te dar a vitória e ninguém vai impedir a vitória que Deus tem para te dar, porque é Ele que está te dando e a porta que Ele abre e ninguém fecha e a que Ele fecha e ninguém abre. Ele vai fechar a porta das incertezas, dos medos, do pânico que você está sentindo, Ele vai fechar a porta da infelicidade, Ele vai fechar a porta da escassez, mas vai abrir a porta do retorno, vai abrir a porta da restituição, vai abrir a porta da bonança, vai abrir a porta da prosperidade para que você prospere. Ele vai colocar na tua boca, não lágrimas que molharam o seu rosto, mas Ele vai colocar na tua boca um cântico de vitória para você erguer um memorial a Ele e contar para todo mundo o que foi que Ele fez da tua vida, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Receba essa palavra hoje e tome posse no nome de Jesus porque Deus fará por você, Ele fará por você, creia, Ele fará, porque Ele é Todo-Poderoso e Ele tem poder para fazer. Você pode orar comigo agora pela sua vitória? Vamos orar? Vamos orar pela sua vitória. Eterno Deus, Soberano Pai, Senhor, teu Filho amado Jesus disse, tudo que pedires em meu nome eu te darei. Bata e a porta se abrirá, peça e recebereis. Nós estamos aqui pedindo a vitória de todos os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, Pai. Há homens e mulheres aflitos, cansados, Senhor, precisando do teu socorro e nós estamos aqui procurando o Senhor porque sabemos que o Senhor é misericordioso e se compadece de íntima compaixão de cada um de nós. Chega, Pai, com a tua providência, cura as enfermidades, restaura a saúde, meu Pai. Restaura, Senhor, os ossos, os músculos, as articulações. Senhor, restaura o coração, desentope as veias, meu Pai. Cura o fígado, o pâncreas, meu Pai. Cura, Senhor, os rins, Pai. Pai, visita aqueles que estão desempregados, desiludidos, com a dispensa vazia. Enche seus celeiros, meu Pai, e abre as portas de empregos para todos eles. Abençoa aqueles que estão aprisionados pelos vícios, Senhor, do crack, da maconha, da cocaína, Senhor. Abençoa aquele pai de família, Senhor, que saiu de sua casa, Senhor. Iludido pelos amores de um amante, abre os olhos espirituais dele, Senhor, e manda ele voltar para dentro de casa, Senhor, para receber o refrigério, Senhor, do Senhor e a presença da sua esposa, que ele volte a retomar a sua casa para ser feliz junto com a sua família, meu Pai. Meu Pai, atua em todas as áreas da vida dos teus filhos. Eu estou pedindo no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, que se cumpra o que eu estou dizendo aqui na vida dessas pessoas que estão agora acompanhando esta mensagem. Que elas recebam, Senhor, este poder que vem de Ti, este poder que vem dos altos céus, esse poder que transforme e dá vitória ao Teu povo, que recebo no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, a quem é dado toda a honra, toda a glória e todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, hoje e sempre. Amém. Segura firme, não abra mão, porque Deus tem vitória para você. Fique na paz, que Jesus abençoe a todos de uma forma poderosa. Amém.